Fala pessoal, tudo bem, gostei? Aqui é o Miguel trazendo mais um vídeo de canal e hoje a gente está aqui numa, como é que eu vou dizer? No hotel? E a gente já deu uma nadadinha aqui, olha o Tetê lá, o Miguel. Oi Tetê! E aí Miguel, hoje você vai passar o dia aqui das crianças? Sim. Fala aqui pro pessoal. Feliz dia das crianças pra vocês. Que legal, feliz dia das crianças pra todas as crianças, né Mi? Sim. E aí, vamos curtir agora? Sim, vem aqui produção. Então vai lá. Gente, agora eu vou dar um pulo de cabeça, vocês querem ver? Oh, e aí? Muito da hora? Sim. Tá gostosa essa água aí? Tá. Tá quentinha? Será? Pede licença pra amiga, meu Deus. Pede licença. Vamos lá. 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 Me afoga a tia Olha lá A sua mãe que te dava foto Você me afogando Bixi 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 Gente Agora está na sala de brinquedo E eu estou montando aqui Um brinquedo muito difícil Que eu nem sei mais o que fazer Eu brinco quase Eu sinto isso gente Vamos Gente, vocês acham que eu consigo? Eu não sei Mas eu acho que eu tenho consciência Eu consigo gente Não é possível Eu não consigo Estou triste Gente, eu não consigo seguir Ae Obrigado Agora eu preciso de um quadrado Vamos tirar esse quadrado Ajeitar ele Entende a técnica Então vamos lá Então vamos lá Ele está Vamos lá Vamos lá Vamos cá Aqui E aqui Ae Conseguimos Agora falta quatro Agora eu vou deixar essa foto É isso aqui Para sobrar um pouquinho Você vai ir no pantalho Você vai ir no pantalho E eu caio E eu caio Eu vou deixar essa foto Deixa eu ver Deixa eu ver Muito legal O cavalo que é O cavalo Que bonito O cavalo O cavalo Olha o ganso Olha aqui O ganso Vamos lá Vamos lá ver o Bé Cadê o Bé Não põe a mão nele Que ele morde Esse Bé bonzinho Aqui o Bé Fala oi Bé Tudo bem? Olha aqui Essa aqui É um carneiro Oi amiguinha Oi amiguinha Olha que legal Ele está em pé Olha o peru Gosta do peru O peru É o peru Quem que é ele Fê? Não Esse aqui é o coelho Esse aqui é o coelho Pode começar Tá fraco Opa Cubo de laranja Opa Opa Cubo de lixice Eca Cubo de limão Opa Opa Maçã Opa 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 Que ideia Ele está muito Peca Eca Eca Opa! Opa... Opa! Aranjo! Opa! 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 Vamos! Vai, um, dois, três, e... Vampiro, vampirão, pior ação! Uma! Um! Vampiro, vampirão, pior ação! Meia-noite! Quatro anos! Um, dois, três, quatro! Vampiro, vampirão, pior ação! Quatro anos! Um, dois, três, quatro, seis! Não dizem um vampiro que eu tô indo pra terra! Vampiro, vampirão, pior ação! Seis horas! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Vampiro, vampirão, pior ação! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Corre, bicho! Tinha! Ah! Gente! Como eu posso dizer, a gente vai fazer uma competição de bexiga e macarrão! Ah, porque é uma bexiga, né? Porque se o macarrão não sai, a gente tem um apoio em mil, né? Sim, sim! E aí, Miguel? Então, a competição é a seguinte... Papai, vocês estão com bexiga, só que o papai tá com fefe ainda, pra dificultar que o papai é mais velho, mais forte! Aí, quem atravessar e voltar primeiro, vai ganhar! Quem vai ganhar? Eu! Posso sair nos comentários, quem acha que o Miguel vai ganhar? Foi Miguel ganhar ou o papai vai ganhar? Vamos lá? Só que o pai já perdeu a bexiga! Olha, se perder a bexiga, vai ter que voltar tudo! Não pode derrubar a bexiga! Vamos lá? Competição! Olha, porque eu falei armadilhas! Vamos salvar! Vale armadilhas? Que armadilhas? Como se fosse distração! Ah, então tá bom! Eu já coloquei! Então vai lá! Um, dois, três e já! Já! É você! Você tá na frente! Vamos ganhar a frente! A técnica de distração é pôr espaguete soltando água no papai do Miguel! Só que você tá igual o coiote, Miguel! É ir de volta! Tem! Para de se distrair e arruma espaguete! Não! Não vou! Esquerda e sempre! Então para de jogar água, assim perde menos tempo! Vai lá, Miguel! É a gente! Força! Olha onde tá o papai e o Miguel! E vamos lá! Quem chega, vai! Força! Um! Vai chegar! Vai chegar! Vai lá! Volta pouco! 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 E o campeão é o... Miguel! Miguel, dá um pulo de campeão! Agora o Miguel vai dar o pulo do vencedor e o papai e o Fefei vão dar o pulo dos perdedores! Ah, não? Não! Nós ganhamos! Não! Não ganharam não! Ganhamos! Em segundo! Ah, com certeza! Mas nessa brincadeira, como tem dois, só tem um primeiro lugar! Mas isso é só detalhe, né, Migs? Não! Vai lá, Migs! Dá o pulo do vencedor! Olha o pulo do vencedor também! Cadê o pulo do vencedor? O que? O pulo do vencedor! O pulo do vencedor! Então vai ser o pulo do vencedor! O pulo do vencedor! O pulo do vencedor! Uau, Miguel! E aí? Eu vou dar um pulo do vencedor! E aí? Olha o pulo do vencedor! Olha o pulo! E aí? Uh! E o papai e o Fefe? O pulo do vencedor! O pulo do vencedor! O pulo do vencedor! A CIDADE NO BRASIL Agora dá para o Fê fazer um gol Faz o gol, Fê Vai chutando o gol Corre para fazer o gol Olha gente, ele saiu daqui Aqui tem uma árvore que está cheia Eu não sei se é grilo, que bicho é esse Provavelmente até alguns de vocês já conheçam Mas o bicho saiu com certeza pelo meinho Ou ele morreu Pelo meinho, está aberto aqui Tem uma abertura nessa parte aqui E o bicho não está mais Só tem a casca do bicho E a abertura Olha aqui em cima também Está cheio de bicho Mas não tem bicho nenhum Está vendo que tem uma abertura na parte de cima Mas o bicho mesmo não está aqui Está sequinho E aí Mi, o que você acha? Está vendo? Não sei, mas eu acho que é bagulho Vai dar lume porque tem um bom ideia Vai dar lume, que grande Olha aqui Já não tem mais nada Olha a produção aqui Tem todas as árvores Está cheio desse bichinho Olha a produção, quatro na sequência Ixi, parece que eles estavam andando E decidiram ir para algum lugar Com certeza Eles se transformaram em alguma coisa Abriram aqui e só ficou a casquinha Vamos tirar um pedaço da casquinha Do bichinho Olha o bichinho Ui, é só a casquinha Quer segurar, Fê? Segura a casquinha do bichinho Olha o seu irmão Olha aqui Mostra o bichinho Para o pessoal É só a casquinha Não tem bichinho Mostra lá, Mi Não tem nojo Não tem nojo É só um bichinho seco Parece um piolhão, né? O super piolho Olha, gente Ele renasceu Olha Nunca mais ser aberto O que você vê, Fê? É a aninha É uma aninha? O Fê quer devolver ele para a árvore Mas já foi desgrudado, Fê Agora ele não fica mais Agora ele não gruda mais Ah, o do Mel conseguiu Que ele tem uma patinha Uma patona Gente, ele tem uma patona Olha isso Olha a patona dele Vou pegar aqui A patona dele Olha aqui, ó Ele também desce a pata Você também conseguiu Deixa ele aí agora Agora eles estão brincando De pega-pega Sai do Fê Sai do Fê Está comigo Foi falta, Fê Levante Pega o papai Pega o papai Peguei o Vigão Está comigo Peguei Pega o Fê Fê Pega o papai Agora corre que eu vou te pegar Vou pegar você Eu vou pegar você Pega o Pega Pega o Pega Agora vou pegar o Pega Agora vou pegar o Pega Tempo Sem tempo Sem tempo nenhum Tempo Eu só vou colocar meu chinelo Tempo, Fá Peguei Não Peguei Vem, Fá Gente, agora eu vou fazer uma brincadeira de bexiga da água E já estou aqui com a minha bexiga Eu vou jogar na câmera Um, dois, três E choque não Agora quero ver Joga para o amigo de azul direto Pula o Fê Oh, quase Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Se inscreve no canal Ative o sininho Beleza? Esse foi um pouquinho do nosso dia das crianças Então, tchau!